Só queria que a saudade não fosse tão traiçoeira Fazendo tanta maldade, curando que nem peixeira Mas não mudo de endereço, pode me cobrar seu preço Tenho prazer de pagar Me deixe no abandono, pode até tirar meu sono Só não venha me matar Qual foi o mal que eu te fiz pra você furar meu peito? Mexendo na cicatriz daquele amor imperfeito Só porque vivo sozinho, nem empurrar seu espinho Curando minha titela Não adianta, eu não choro Sou do calado, eu adoro O amor que eu sinto é por ela Só queria reclamar, respeite meu coração Só chega sem avisar, isso aí é traição Mas se eu morrer não me deixa esboçar nenhuma queixa Pra ela não sofrer por mim Se alguém pergunta, só diz O pinhão morreu feliz Pra ninguém rir do meu fim Você saudade, quer me matar, eu aposto Sei que esse é seu papel Você fere, mas eu gosto Porque quando a gente ama Coração chora e reclama Não tem limitividade Reclamo, mas compreendo Que eu vou morrendo e vivendo Precisando da saudade Reclamo, mas compreendo Eu vou morrendo e vivendo Precisando da saudade Oh, 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 oh Tchau.